A Associação Futsal Timor-Leste se realiza jogo futsal juvenil, onde define jogadores foi ensaio da Seleção Nacional. Ato define jogadores foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste, A Associação Futsal Timor-Leste plano ato realiza jogo juvenil sub-14 e a Tinané. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste. A Associação Futsal Timor-Leste foi ensaio da Seleção Nacional Futsal Timor-Leste.